Vou na casa da minha mãe fazer umas comprinhas, que lá tem umas coisas sensacionais. Ai, ai, estou aqui fazendo as marmitas dos necessitados. Estou uma paz hoje, nem um filho veio me encher o saco. Ai, meu Deus! Porque esses filhos, tudo é mãe, 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 mãe. Ai, graças a Deus que eu estou numa paz. Estou fazendo aqui uma comidinha deliciosa para levar para as pessoas necessitadas. Hum, hoje está uma paz maravilhosa. Sem filho na cabeça, chamando mãe, mãe, mãe. Que maravilha! Oi, mãe! Cheguei! Tudo bem com a senhora? Oi, filha! Tudo bem? Acabei de falar que estava aqui em paz. Já chegou uma já, para tirar minha paz. Tudo bem com você, Teleco? Tudo, mãe. Graças a Deus. E a senhora, como está? Estou bem, Stephanie. Que bom que você veio aqui hoje. Está fazendo o que por aqui, mulher? Nossa, nem avisou que vinha, menina! Senta aí com a mãe, vamos conversar um pouco? Tem um batom aí para te dar. Um batom que eu ganhei, que eu não uso, Teleco. Você quer? Quero, mãe! Será um batom? Eu adoro um batom! Sim, é um batom que eu ganhei e eu não uso. Eu vou te dar, tá bom? Sobe lá e pega. Está perto da minha cama. É um batomzinho verdinho. Aí você sobe lá e pega, tá? Pode pegar para você. Tá bom, mãe. Vou pegar o batom lá em cima, tá? Pode pegar o batom lá. É um verdinho, tá? Tá. Pronto. Ó, mãe, o batom está do lado da cama, né? Aqui o batom. Ó, bonito, hein? Top. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha, maquiagem. Hum, boca rosa, caramba. Calma aí, filho. Vou pegar uma sacola aqui. Vou aportar a cama aí, tá lá embaixo. Vou pegar uma sacolinha e fazer a feira aqui hoje. Hum, vamos lá. Vamos começar a fazer a feira, né? Casa de mãe, é tudo de bom. É, esse daqui ela me deu. Vamos ver o que mais tem aqui. Olha, gente, o tanto de coisa. Olha só a base da boca rosa. Top, hein? Vou levar. Olha essa esponja, gente, para passar a base. É muito boa também. Não tem nem casa que a minha acabou. Eu vou levar também. Olha, gente do céu. Olha isso. Eu vou levar tudo. Vamos pegar tudo aqui. Olha só o creme. Para passar na pele, gente. Olha só a máscara para fazer. Nossa, tudo de bom. Vou levar tudo. Olha só que lindo. Eu vou fazer rápido em tudo. Mãe, adorei batom que a senhora me deu, viu? Gostou, minha filha, do batom? Batom que a mãe ganhou, mas a mãe não usa, né? Você sabe que a mãe não usa muito maquiagem, né? E a mãe ganhou esse monte de maquiagem de uma seguimoras maravilhinda. Mas e essa sacola aí? Que sacola é essa aí, menina? Poxa, mãe, tem nada não. É só o batom, só que a senhora me deu. É só o batom. Deixa eu ver essa sacola aí. Mas não tem nada. É só o batom, ó. O batom. Realmente, o batom que eu te dei, não te dei, não te dei. E também não te dei. Toda vez que você vem aqui em casa, você leva minhas coisas, né, menina? Ei, telecoteco. Vem aqui fazer a feira, é? Ai, ai, viu? Toma. Acha que aqui é o que? O shopping sempre é, menina? Hum.